Toda vez que vocês forem pedir uma oportunidade, seja uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de parceria, faça esse exercício. Se você fosse a pessoa do outro lado, por que você se contrataria? Por exemplo, eu sou o Renato, eu sou o diretor da Biotrópica. Se você quiser entrar na Biotrópica, se você fosse eu, por que eu deveria contratar você? Essa resposta tem que estar clara na mente de vocês. Então, se vocês forem pedir um emprego, uma oportunidade, qualquer coisa, se coloquem no lugar da pessoa que tem o aval de dar essa oportunidade ou não e se pergunte, se eu fosse aquela pessoa, por que eu deveria me contratar? E tem essa resposta clara. Você sempre tem que entender quais as soluções que você traz para aquele ambiente, se ele te contratar, se a pessoa te contratar e quais os benefícios que você vai gerar ali.